Oi pessoal, vim contar outra história para vocês. A de hoje é O Urso Esfomeado. Vamos lá? O urso estava de cara amarrada. Ele não tinha comido nada, pois nenhum peixe ele conseguiu pescar. Desde a manhã estava esfomeado e todos os peixes haviam escapado. De repente, ele sentiu algo enorme puxar o anzol. Iuf! Girou o molinete sem parar, puxou a linha sem enrolar, virou para lá, virou para cá. Não há nada tão forte quanto um urso esfomeado. Mas logo ele viu o que havia pescado. Um urso polar! O que você tem aí agarrado? Perguntou o urso esfomeado. Pescou todos os peixes do mar? Desculpe-me, ele falou. E bem sério continuou. Se quiser um dos meus, pode pegar. Sorrindo, ele confirmou. Todos eles eu posso te dar, se me arranjar um lugar para ficar. Meu iceberg está derretendo. Logo, logo eu vou afundar. E minha casa é bem longe deste lugar. Para um urso esfomeado, peixe é bombom recheado. É muito difícil resistir. Só de o urso pensar no quanto eles vão durar, melhor para o presente não podia existir. E sem mais tititi e os peixes abraçando, pela floresta o urso foi caminhando. Minha caverna é logo ali. Fico feliz em compartilhar. Fique à vontade, vamos entrar. Sinto muito, não posso ficar, disse suando o urso polar. Com esse casaco, não há quem aguente e aqui está muito quente. Como você pode ver, meu gelo não para de derreter. Foram procurar a toupeira, que um buraco fresquinho cavou. Mas o urso lá não cabia. Grandão como era, ele não entrou. Depois tentaram o jacaré, mas foi bem pior até. Tiveram de fugir a pé. Talvez seja melhor neste ninho ficar, mas acho que aqui não vou parar de espirrar. E de olho fechado, gritou espantado. Atchim! Sou alérgico a árvores. Então, o urso de pelo branco, atrás do outro, foi caminhando para o único lugar que restava, longe da floresta e da brisa quente que soprava. Até o monte coberto de neve, construíram uma casa novinha com um telhado bem diferente. E no final, o urso deixou um presente. Sorrindo e acenando a Deus, o urso voltou ao seu lar. Mas, no caminho parou para pescar. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!